Aquele que... Pra fazer essa homenagem, a gente convidou grandes nomes da arte brasileira a começar por ele que retomou a linha evolutiva do canto de João Gilberto e Chet Baker. Daniel. ... ... ... ... ... ... Nosso próximo convidado é dono da maior técnica vocal erudita do país Paulo Ricardo Poucas pessoas foram tão importantes na fusão do jazz com a música brasileira como aquele chave. Talvez o Tom Jovim. E resolvemos homenageá-lo nesse aspecto convidando o Wesley Botas ... 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 positivo deplo Êêêêêêêêêêêê Todo dia, eu mesmo dia, a filha tava sacada Fernando Τrizo Rosa Maris Se inscreva no canal e ative o sininho.